Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês e com os menores preços. E lembrando, precisou de peças para sua moto importada, contacte o Guarani Auto Peças através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598. Promoção de hoje, capacete IBF linha Flowers, capacete IBF escamoteável, modelo Robocop, que muitos buscam na internet e que está em promoção aqui no Guarani Auto Peças. Viu gente? Poucas unidades, não demore muito para adquirir o seu. Por apenas R$ 225, você vai adquirir esse capacete de cor lilás IBF linha Flowers. Vem com o selo do Inmetro, produto novo, original e que você adquira aqui no Guarani Auto Peças por apenas R$ 225. É isso aí, não perca tempo, venha adquirir o seu capacete, as meninas estão adorando aí, já fizeram compras aqui com a gente, então não perca tempo. Esse capacete escamoteável da IBF, ele tem dois tipos de abertura, a gente vai estar demonstrando aqui agora. Um é pela viseira, você pode estar fazendo a abertura aqui da viseira, como foi demonstrado. O capacete possui ventilação frontal e traseira, bem acolchoado por dentro, tá? Agora a gente vai estar fechando a viseira aqui, que é um dos modos de abertura e vamos estar demonstrando o segundo modo, que é o modo escamoteável. Ele tem uma trava aqui por baixo, após pressionar essa trava, o capacete ele levanta a frente por inteira, tá gente? A trava está aqui, se apertou ela aqui, ela vai levantar. Como eu disse, bem acolchoado por dentro, isso é um item muito bom de segurança. Produto novo, original, as minhas têm gostado muito. Detalhe gente, numeração 56, por apenas R$ 225, você encontra aqui no Guarani Auto Pass. Ficou interessado, é só contactar o Guarani Auto Pass através do WhatsApp. Prefixo 31, fone 9, 8648-598. Convidamos também para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. Vocês vão encontrar o link de encaminhamento logo abaixo na descrição do vídeo. E para você não perder nenhum conteúdo, nenhum detalhe, dica, preço e promoções a respeito do Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Gumerum, ele é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças. E é isso aí, deixe seu like e compartilhe. Guarani Auto Peças, sempre pensando o melhor para você. Guarani Auto Peças.